E ela sabe bem, que meu bolso já tem notas de cem Se ela quer ficar pra você também, quer, quer Disputar com as notas e neném E ela sabe bem, que meu bolso só tem notas de cem Se ela quer ficar famosa também, quer, disputar com as notas e neném Faz o top legs no space, pega o vinho russo pra acompanhar Acheque o tempo e vai rolar, e eu vou te amarrar Me dá de 4, que eu vou dar baba, na sua aba Eu pego um vinho, e eu pego um whisky pra mim Que eu vou dar uma no seu copinho Vou saborear você dois dias, hoje com 70 você é minha Hoje eu vou comer você dois dias Vamo conversar na cozinha Se você não dá uma adrenalina Tomando fogo e a vitamina Minha rotina merece uma folguinha Cada dia tem uma mina na minha casa Pra dar uma sentada Eu tô sufando igual Medina Comendo valas por sentir A vida de um popstar É a vez assim então Traz ela mais de uma vez Vem até assentando Valas querendo tá no seu lugar Valas com a surra bichamando Valas latica provocando Tá mandando foto das oçanas Me chamando pra fuder lá na Espanha Valas com a surra bichamando Valas latica provocando Tá mandando foto das oçanas Quer fuder comigo na Espanha E ela sabe bem Que o meu bolso só tem nota de 100 Ela quer ficar pra você também Que quer disputar com as outras neném E ela sabe bem Que o meu bolso só tem nota de 100 Ela quer ficar pra você também Que quer disputar com as outras neném Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri